Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Quem sabe o corretor dos seus sonhos? Hoje eu estou no condomínio Reserva do Lago, Nova Santa Rita, gente, um condomínio novo, apenas, vamos dizer pronto assim, um ano e meio, dois anos, mas um condomínio com bastante privilégio, por quê? Porque é um condomínio muito querido do pessoal aqui, tem mais de 100 casas já sendo construídas nesse condomínio, e hoje eu vou te mostrar essa oportunidade, um sobrado mobiliado e decorado, 257 metros quadrados, são quatro suítes, gente, todas as suítes têm sacada, nós temos aqui um home office, um living maravilhoso, amplo, lindíssimo, eu quero que você venha comigo para a gente conhecer detalhe por detalhe desse sobrado maravilhoso que está com ótimo preço aqui no condomínio, vamos lá? Aí pode cortar isso aí, tá Gabriel? Beleza, então gente, olha só, aqui na frente nós temos já um paisagismo, aqui nós temos algumas plantinhas aqui, nós temos mais paisagismo aqui, aqui nós temos as dormentes de entrada, abrigo para dois carros, rampinha toda pronta, a fachada da casa tem revestimento de pedra-ferro ali e ali, tá gente? É colocada pedrinha por pedrinha, mão de obra e material muito qualificado para fazer isso, aqui nós temos algumas arandelas com energia solar, fica lindíssimo isso aqui de noite, aqui eu abrigo para dois carros, tá gente? As aberturas da casa são todas de alumínio anotizado, tá gente? Não tem problema de manutenção, aqui na entrada da casa nós temos tipo um hall de entrada, um hall de espera, olha só que legal isso aqui gente, ó, para você receber a sua visita, ficar esperando aqui, tomando aquele cafezinho, sentar aqui, aquela conversa no final da tarde, um espelho aqui, MDF, ali nós temos uns ripados com LED também, lindíssimo, e aqui a minha direita já para começar, hoje todo mundo quer trabalhar em casa, então aqui nós temos um home office para você, né? Se for no meu caso, fazer o meu estúdio, eu tenho o estúdio em casa, aqui você pode fazer o seu escritório, gente, ó, os móveis já estão todos prontos, tem prateleira aqui também, atrás de mim aqui tem um lavabo, ó, o seu cliente, a sua visita, né? Você vai atender, pode já usar o lavabo aqui, gente, ó, lavabinho também, espelho redondo, aqui é travertino, porcelano, olha aqui as torneiras todas brancas, gente, ó, ó, quente e frio, quente e frio, caso tenha um comando, aqui, gente, piso porcelanato é 80 por 80, polido, imitando cimento queimado, olha o tamanho dessa área social aqui, gente, ó, cozinha integrada com a sala de jantar, sala de jantar totalmente integrada com a sala de estar, e todo esse ambiente integrado com a varanda para os fundos da casa, e nós vamos explorar, vou te mostrar detalhe por detalhe, na entrada aqui, gente, ó, olha que corredor bem largo, na entrada o corredor todo ele revestido com papel de parede, olha, até aqui, gente, ó, é azulejo, até onde não precisaria, no caso, né? Olha o tamanho da área de serviço, antes de nós começarmos a ver o living aqui, gente, olha o tamanho da área, e aqui, tá, gente, a gente tem um acesso, aqui o junker da casa, nós temos um acesso para a rua, e esse acesso, olha que legal, ó, tudo colocado aqui o brise de alumínio até lá em cima, para esconder aqui a parte dos gás, da máquina aqui, né, do gás da casa. Aqui, gente, eu quero te mostrar, olha só o detalhe, tá, gente? Aqui, a cozinha, ela é bem espaçosa, inclusive, a geladeira tá vindo, vai ser entregue com geladeira, mobiliado, decorado, não sai nada da casa, geladeira vai tá aqui, fogão cooktop, torre quente, forno, micro, bastante armários aqui, gente, ó, até vou abrir pra você ter uma ideia, ó, gavetão, aqui nós temos o armário embaixo do cooktop, o gás, ele é central, é vindo da rua, já com exaustor aqui também, churrasqueira, eu vou te mostrar, é maravilhosa, autômona, vamos dizer assim, né? Só bota a carne ali, ela praticamente faz tudo sozinha, aqui nós temos a sala de jantar integrada aqui, gente, ó, o espaço gourmet, são seis, oito lugares, a mesa grande, as cadeiras, gente, a cadeira novinha, bem estofada, bem macia, maravilhosa, depois eu vou sentar aqui pra tomar uma água, ó, aqui, falando em água, gente, uma torneira também, monocomando, ó, olha que legal isso aqui, gente, ó, você pode deixar ela assim, ou pode puxar ela aqui, ó, pra fazer aquela lavagem na sua pia, hoje não é o dia que eu vou cantar pra vocês, mas tá quase chegando o dia, só falta vocês compartilharem e comentarem com a música, ah, e comprar a casa, só isso, né? Ó, aqui, gente, a churrasqueira, então, o que eu falei pra vocês, aqui nós temos uma chapa com um cooktopzinho a gás, tá bom, gente? Olha que bacana aqui, gente, ó, isso aqui é o controle que vai ser colocado na parede ali pra você ligar a churrasqueira, tá? Opa, não é esse aqui, esse aqui é das venezianas, opa, opa, quase deu o tilt aqui, ó, ó, subindo lá em cima, vou brincar de descer, subindo, tá, gente, então, vamos achar, então, um controle, se esse é com controle, ou é com um botão, normalmente é um botãozinho que gira aqui na churrasqueira, ah, ele tá aqui atrás, gente, ó, vou apertar aqui, ó, aqui, ó, você consegue ver? Aqui atrás, ó, olha que legal, gente, tá com pressa, acelera a carne, a visita não chegou? Deixa devagarinho, gente, essa linda casa tá vendo, o preço tá ótimo, deixa eu falar pra você do preço, um milhão e oitocentos mil reais, o proprietário tá bem interessado em vender, ele parcela, ele estuda baixar o preço, ele pega carro, estuda imóvel de menor valor, tá bom, gente? Aqui, meu cara, então, a gente viu a sala de jantar, que nós temos uma ilha, praticamente, ó, toda de São Gabriel Preto, nós temos aqui uns lustres maravilhosos, aqui nós temos muito espaço pra você, ó, aqui um balcão, aqui as gavetas, o gaveteiro, aqui mais armários, nós temos, além desse aqui, toda essa parte de armário aqui embaixo que eu não abri, aqui pra você colocar o paninho de prato, ó, puxa aqui, ó, olha que legal, gente, novinho, zero bala, tudo funcionando, 100%, aqui a sala de estar, deixa eu te mostrar, um sofá aqui, dois lugares, mais uma poltrona, a lareira, gente, olha só, eu fui, eu pensei errado, na verdade, vamos botar lenha aqui, olha que legal, bota a TV em cima, mas, olha só, a lareira, ela é a gasmo, cara, não sei se você queimar lenha, bota o televisor em cima, bota ali embaixo, olha que legal aquele quadro em cima ali, gente, ó, bacana, né, aquela veneziana lá e essa daqui também, gente, ó, tem espera pra automação, essa aqui é automatizada, aquela ali é manual, tá, mas também tem espera pra ser automatizada, aqui, vem cá, eu quero te mostrar a varanda aqui atrás, gente, olha esse detalhe aqui, com as vigas em concreto, ó, bacana, né, gente, aqui tem espaço pra você colocar uma piscina, se quiser, o jardim aqui tá bem, bonito, bem grande, olha só, gente, aqui tem muitas arandelas na volta, uma, ali nós temos duas, três, quatro, cinco, mais aqui no corpo da casa, seis, deixa eu te mostrar aqui atrás, tem um chuveirinho já aqui, gente, pra você, se você precisar colocar uma piscina pra lavar os pés antes de ir, e ali, meu cara, aqueles dois negocinhos ali atrás, tá, o que acontece, aquilo ali é um sistema de alarme por infravermelho, passou alguma coisa pra cá, o alarme dispara, mas pode ficar 100% tranquilo, é um dos condomínios com mais segurança que tem na região, tá bom, gente, nós estamos falando do Reserva do Lago, é um condomínio novo, não é um condomínio perto de grandes, eu digo perto assim, tipo, perto de vila, perto de alguma coisa, perto de, de onde tem esses índices de criminalidade, criminalidade, não, é um condomínio novo, um lugar, tipo, mais afastado, mas nós estamos falando de 15 a 20 minutos, até Porto Alegre, pela BR 448, você acessa agora a nova BR, tá bem pertinho do condomínio aqui, e gente, vamos falar a verdade, 1 milhão e 800, um sobrado de 4 suítes, pega carro, pega imóvel, parcela, mobiliado, gente, decorado, é barato demais, vai dizer para mim, é barato demais, aqui nós temos o quartinho de jogar, joga tudo aí, eu vou te mostrar, mas ele está, está com alguns materiais ainda, a casa recém ficou pronta, casa nova, nunca habitada, zero quilômetro, cheirinho de nova, agora vamos conhecer, os dormitórios lá em cima, tá bom? Vem cá comigo então, então a gente já viu tudo aqui embaixo, olha só a escada gente, que linda essa escada, toda de São Gabriel Preto, com iluminação aqui, gente, papel de parede aqui do lado também, ó, com limão de aço inox covado, aqui nós temos vidro, aliás, a casa ela é frente norte, ótima posição solar, muito boa, bem iluminada, bastante sol, inclusive, olha que tempo louco, nos últimos dias, eu tenho gravado o vídeo, e eu tenho falado para você que está frio, em torno de 10, 15 graus, hoje está fazendo 30 graus, olha que tempo maluco, 30 graus aqui no Rio Grande do Sul, gente, aqui em Canoas, Nova Santa Rita, né, próxima Canoas, que eu quero dizer isso para você, às vezes os tempos, os tempos também dão uma louqueada, não é só as pessoas, não se preocupa, domingo já vai voltar para 10 graus, o nosso inverno aqui no Sul, ele é bem definido, o verão também é bem quente, o inverno é bem frio, gente, olha só, aqui a primeira suíte, é uma Demi suíte, ou como, não sei como é que chama na sua cidade, é uma suíte americana, é um banheiro para dois dormitórios, olha que legal aqui, gente, vamos abrir esse guarda roupa aqui, vou te mostrar, bastante espaço aqui, lá igual, ali os cabeceirinhas, acabou levantando ali, aqui gente, deixa eu te mostrar, lembra que eu falei no começo do vídeo, que todos, todos os dormitórios, tem sacada, olha só que legal, abrir aqui, a sacadinha aqui, para você sentar aqui, finalzinho da tarde, aliás, bem no final da tarde, o sol vai bater aqui assim, aqui do lado, é uma fazenda, tá gente, o maço que você pode ter aí, é um grito de vaca, de vez em quando, mas compensa com o canto dos pássaros, tá bom, qualquer coisa, a vaca vai para o churrasco, né, aqui então, é o banheiro da suíte americana, da Demi suíte, tá, aqui, e aqui, é a parte do box, e do sanitário, Demi suíte é isso aqui, eu estou atravessando o banheiro, e já estou acessando o outro dormitório, tá, se, eu posso estar fechando aqui, ó, e posso estar usando aqui, praticamente exclusivo, ou eu posso estar fazendo aqui, tomando um banho, que foi o número 2, e a outra pessoa pode estar aqui, ó, escovando os dentes, lavando o rosto, etc, etc, olha só, aqui então, seja bem-vindo ao segundo dormitório, segunda suíte, também tem uma sacada maravilhosa, sacada linda, bem espaçosa, gente, aqui nós temos um guarda-roupa, três portas também, cama de casal, aqui nós temos mais, uma mesinha para você botar o note, ó, ali a espera para ar-condicionado split, toda rebaixada em gesso, tem a cortina já também, então você conheceu as duas suítes, o piso aqui em cima, todo ele é iluminado, tá gente, aqui ó, o piso iluminado, para você poder caminhar de pé descalço, tá, diferente na praia, a praia não tem muito, porque com o tempo acaba soltando, as emendas, os cantos, né, porque na praia é mais frio, tem mais umidade, mais manizia, né, então se vê bem-vindo, a primeira suíte, aqui da casa, independente, tá, tem um banheiro exclusivo dela, olha só gente, tamanho que tem aqui, esse imóvel, para você colocar aqui, as suas malas, quando chega da viagem, seu notebook, para no meu caso, né, quando, para jogar a toalha, quando eu vou tomar banho, a minha briga, não joga na cama, joga aqui, tô brincando gente, olha só, você tem que obedecer a sua esposa, né, olha só, aliás, ela que tá escolhendo a casa, para você pagar, né, meu amigo marido, olha só que legal gente, aqui, nós temos um imóvel todo, de melanina aqui, gente, olha que legal isso aqui, lá em cima, a espera para o ar-condicionado, vou te mostrar aqui, o banheirão, aqui o banheiro, gente, olha da suíte, da primeira suíte, independente, com móvel também, chuveiro a gás, aliás, a casa já tá até com gás, prontinho aqui gente, aqui gente, o quarto é bem grande, deixa eu te mostrar aqui, esse guarda-roupa, aqui o cabideiro, bem espaçoso, deixa eu te mostrar a outra parte, deve ser igual, aqui também, não, ó, ó, cabideiro, mais espaço, para você colocar até sapato aqui, aqui nós temos umas luminárias, gente, olha que legal aqui, ó, e essa suíte, ela integra com a sacada, junto com a outra, que nós vamos acessar, através do outro dormitório, que é a suíte principal, então, seja bem-vindo a sua suíte principal, um condomínio reserva do lago, Nova Santa Rita, gente, que quarto gigante, tá gente, uma cama de casal, grande, nós temos aqui, a cabeceira toda de MDF, com LED, olha que bacana isso aqui gente, LED, aqui dá para colocar papel de parede, se você quiser, a parede, está pedindo um papelzão de parede aqui, olha só, ali tem um terraço, eu vou te mostrar, mais espaço para você colocar no notebook aqui, espaço para o ar-condicionado, gente, desculpa se eu falo demais, mas eu quero te mostrar todos os detalhes, tá bom? Ó, aqui no meio gente, guarda-roupa é igual, o outro também, tem as gavetas aqui, aqui atrás de mim, também tem as luminárias gente, olha que bacana, duas tomadas, e aqui é o banheiro, e eu vou finalizar no terraço aqui, aqui é o banheiro gente, ó, dessa suíte principal, prontinho, com box, chuveira, gás também, e eu quero agora, te convidar, a você, vir ver essa casa aqui com a gente, tá gente? Entre em contato com nós, olha o terraço lindo, entre em contato com nós, proprietário é muito bom, negócio, bem flexível, posição solar norte, olha como tem casa aqui gente, olha como tem, casa em obra, então, nessa quadra aqui, tem muita casa então, olha só gente, aqui, e como você viu no começo do vídeo, no condomínio, é um condomínio pequeno, não é muito grande, então todo mundo vai se conhecer, o pessoal vai ser unido, é um condomínio que tá começando, gente, é maravilhoso, você começar a convivência, num condomínio que deu certo, desde o começo, é muito top, além de, você comprar um imóvel bom, barato, ter uma condição boa, você vai ganhar, muito no valor, porque até encher de casa aqui, você já vai ter lucrado muito com o imóvel, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, se você tem o imóvel pra venda aqui em Nova Santa Rita também, ou em qualquer outro lugar aqui do Rio Grande do Sul, e quer que o imóvel apareça no canal, contate nosso e-mail, tá na descrição aqui embaixo, chame a gente, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, Deus abençoe seus dias, sua semante, dê saúde, paz, dê sabedoria, te prospere, que você compre o imóvel da sua vida, tá bom? espero que seja comigo, né? Muito obrigado, gente, até o próximo vídeo, tchau!